Música 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 Paris pra vocês aqui com os editoriais das revistas no final de semana com toda essa mistura de cores opções de mix de tecidos exposições news é muita coisa news aqui em evidência a Bouchard que está agora na direção artística da Lanvin e que antes esteve no Balenciaga, Lacroix Gauthier uma das criatrices de moda mais banquistas aqui em Paris e na França toda essa 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 imposição realmente em evidência da transparência nos tecidos nas roupas nos sapatos o estilo rock'n'roll os listados misturados com desenhos cítricos Dolce & Gabbana como sempre nas minhas filmagens porque eu adoro essa mistura que eles fazem e essas cores que dão alegria realmente pro cotidiano toda essa mistura de mix de estampas de mix de impressão nas bolsas coloridas quer dizer realmente o verão a primavera e verão é uma estação aqui é na França em Paris que as pessoas realmente usam e abusam de tudo isso aqui esse vestido é evidência do Dolce & Gabbana maravilhoso todo bordado com bordados sobrepostos né aplicações como eu já mostrei pra vocês da outra vez nas bolsas também que o Marco Jacob fez a mistura do Dolado com verde com estampa com lista o marrom a roupa estilo pijama as cores pastéis que eu adoro que dá uma jovialidade a mulher misturado com cores cítricas o preto e branco tujú é sempre em evidência as exposições acontecendo aqui na decorativa Barbie 007 também em outros museus quer dizer é muita opção muita opção de informação então você realmente escolhe o que realmente tem a ver com seu estilo com seu estereótipo com sua maneira de ser a moda ela oferece realmente milhões de opções basta você descobrir qual o melhor caminho pra você mesma um olhar de Paris pra vocês e aí Legenda Adriana Zanotto